Em frente à escola Marcelo Tadeu, no bairro Trezidela, as mulheres da comunidade atenderam ao chamado da gestão escolar e compareceram para um aulão. Alusivo ao Dia Internacional da Mulher, o momento serviu para que elas pudessem sair do sedentarismo. Afinal, a maioria delas não tem o hábito da prática da atividade física. Ela traz muita saúde para nós, a gente vive mais, pesa com as senhoras de idade. Depois que eu comecei a brincar com essas brincadeiras de rua, foi uma coisa muito importante para todos nós que estamos aqui presentes. Muito bom para a saúde, para a comunidade. Você faz isso todo dia ou não? Todos os dias, três vezes na semana, faz física, caminhada. Nos últimos tempos você vem fazendo? É, desde que começou a aeróbica. Hoje em dia é o essencial para a saúde de todos os níveis, inclusive das mulheres. A saúde é a primeira coisa que a gente vai pensar hoje, não porque a gente vai ficando de idade. Criar condicionamento físico, ter força para trabalhar, para viver. Toda a atividade foi orientada por um educador físico, que destacou a importância dos exercícios físicos para a promoção da saúde. Atividade física é muito importante. Primeiro começamos com alongamento. Esse alongamento vai ajudar na flexibilidade delas para com que elas possam dançar. Fizemos ritmos com elas, várias coreografias, que são as músicas do momento. E assim, fazendo atividade física, você libera um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da alegria, onde você fica mais alegre e também é o hormônio do sono, ajuda para dormir. Além de oportunizar o momento de lazer e quebra da rotina, a homenagem às mulheres, que em sua maioria são mães dos alunos da unidade de ensino, também é uma forma de aproximar as mães da própria realidade escolar. O objetivo é fazer uma homenagem às mulheres da nossa escola, às mulheres da família Marcelo Tadeu, da nossa comunidade, às mães dos nossos alunos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Porque elas são exemplos de fortaleza, de mulheres guerreiras firmes, poderosas, que conquistaram o seu espaço. E nada melhor do que comemorar com uma atividade física. É algo que é indispensável para a nossa saúde mental, não só física, mas mental também. Você acha que essa atividade, ela aproxima os pais da escola, as mães e os pais da escola? Com certeza, esse também é um dos objetivos, a integração, a parceria da família com a escola.